O presidente Jair Bolsonaro já é alvo de cinco representações no Tribunal Penal Internacional, que pedem que ele seja investigado por crimes contra a humanidade e genocídio, seja pela sua atuação na pandemia de coronavírus ou por sua política ambiental e indígena. A mais recente queixa contra Bolsonaro foi apresentada neste domingo pela Unisaúde, que é uma rede sindical que representa mais de um milhão de profissionais do setor de saúde no Brasil. Por causa disso, a possibilidade do presidente vir a ser condenado internacionalmente voltou a ganhar destaque nesta segunda-feira nas redes sociais. Mas qual é o risco real que essas representações significam para Bolsonaro? Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil aqui em Brasília, e já vou te dar um spoiler no início desse vídeo. É improvável que Bolsonaro seja investigado e condenado nessa corte. Isso é o que dizem juristas que acompanham de perto o Tribunal Penal Internacional, entre eles a brasileira Silvia Steiner, que foi juíza nessa corte que fica em Haia, na Holanda, de 2003 a 2016. Mas para você entender melhor por que o risco enfrentado por Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional é baixo, eu vou abordar essa questão em três pontos. Primeiro, explicar o que é essa corte. Depois, o que dizem as representações criminais apresentadas contra ele. E por fim, explicar por que é improvável que elas gerem, deem início a investigações contra o presidente brasileiro. O Tribunal Penal Internacional, que em português é chamado também de TPI, está em funcionamento desde 2002 e conta no momento com o apoio de 123 países, entre eles o Brasil. Isso significa que o Congresso brasileiro aprovou o Estatuto de Roma, justamente o documento que cria o TPI e determina como é o seu funcionamento, que crimes que ele vai julgar. Embora muitas pessoas se refiram ao Tribunal Penal Internacional como Corte de Haia, os juristas costumam chamar por esse nome a Corte Internacional de Justiça, que também fica em Haia e julga disputas entre países. Já o Tribunal Penal Internacional julga pessoas, e essas pessoas que eventualmente podem ser investigadas e condenadas pelo TPI podem responder por quatro crimes. Crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão, que é quando autoridades ou países possuem ser acusados de cometer graves agressões a outras nações. O TPI é formado por 18 juízes, que são eleitos pelos países que aprovaram o Estatuto de Roma. Mas as investigações são conduzidas pela Procuradoria da Corte. É esse órgão que recebe essas representações criminais, vai analisá-las e decidir se de fato é necessário abrir uma investigação para depois também decidir se apresentará uma denúncia, uma tentativa de processar e julgar a pessoa alvo da investigação. Só em 2019, a Procuradoria recebeu quase 800 representações como essas cinco que foram apresentadas contra Bolsonaro. Apenas um número pequeno delas leva a uma abertura de investigação. Atualmente, a Procuradoria tem 13 investigações abertas, a maioria delas contra pessoas em países da África. Além disso, há nove análises preliminares quando a Procuradoria ainda está decidindo se haverá uma investigação ou não. Há, por exemplo, uma aberta contra o presidente da Venezuela, Nicolá Maduro, desde 2018. Desde 2002, 28 casos foram apresentados para julgamento na Corte pela Procuradoria e 18 pessoas, até o momento, foram presas por decisão do TPI. Todas essas etapas de análise, investigação e processo costumam durar anos e anos. Ou seja, mesmo se eventualmente uma das representações contra Bolsonaro vier a caminhar dentro da corte, isso seria um processo muito longo. Mas vamos passar para o segundo ponto desse vídeo, em que eu explico as acusações que foram feitas contra Bolsonaro, para no final explicar porque dificilmente ele será investigado. As cinco representações contra Bolsonaro o acusam de genocídio e crime contra a humanidade. Eu vou explicar primeiro o que é cada um desses crimes, para depois entrar nas acusações específicas contra ele. O Estatuto de Roma diz que o crime de genocídio ocorre quando atos violentos são praticados com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E que atos são esses? Pode ser qualquer um dos atos que eu vou listar a seguir. Por exemplo, homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo e transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. Essa foi a definição do crime de homicídio. Já o crime contra a humanidade ocorre quando há atos violentos contra qualquer grupo civil, envolvendo atos como homicídio, escravidão, tortura, abuso sexual ou mesmo a perseguição a um grupo específico por razões culturais, étnicas, raciais ou religiosas. No entanto, essa perseguição ou esses atos violentos, para serem considerados crime contra a humanidade, eles têm que ver num contexto de ataques generalizados e sistemáticos. A primeira queixa chegou ao TPI no final de 2019, apresentada pela Comissão Arnes e o Coletivo em Advocacia de Direitos Humanos. Eles acusam Bolsonaro de incitação ao genocídio e ataques sistemáticos contra populações indígenas. Essa queixa diz que o governo Bolsonaro está desmantelando políticas de proteção social e ambiental e perseguindo funcionários de órgãos que trabalham nessa área, como o Ibama e a FUNAI. Ela também diz que essas políticas adotadas por Bolsonaro, associadas ao seu discurso, que nas palavras dos autores da representação, desdenham dos povos indígenas, está incentivando a violência contra esses grupos. Desde abril, começaram a chegar na corte representações pedindo que Bolsonaro seja investigado por sua atuação na pandemia. Já são quatro queixas criminais com esse teor, a última delas apresentada no domingo. Essas queixas dizem que a atitude de Bolsonaro e de seu governo frente à pandemia de coronavírus está colocando em risco a vida dos 210 milhões de brasileiros. Eles listam algumas atitudes do presidente que estariam contribuindo para isso, como, por exemplo, desrespeitar as orientações de isolamento social. A gente sabe que, com frequência, Bolsonaro sai à rua, comparece a eventos públicos, mesmo com as recomendações das autoridades de saúde, como a Organização Mundial de Saúde, para que isso seja evitado justamente para conter o contágio de coronavírus. A representação mais recente lembra que o presidente foi diagnosticado com Covid-19 há poucas semanas e usou disso para ser uma espécie de garoto propaganda da cloroquina. A cloroquina é uma substância sobre a qual não há comprovação científica da sua eficácia no tratamento de Covid-19 e que também desperta, pode provocar em algumas pessoas, efeitos colaterais graves e até a morte. Por isso, a maioria da comunidade científica e da área médica não endossa o uso dessa substância, mas o presidente atribuiu, segundo ele, a sua boa recuperação após ser infectado com o coronavírus, ele atribuiu diversas vezes publicamente a cloroquina, incentivando então as pessoas a usarem essa substância. Essa representação também destaca que o governo Bolsonaro tem liberado apenas uma parte dos recursos que tem anunciado para ações contra a pandemia de coronavírus e também destaca vetos do presidente a leis aprovadas no Congresso com medidas para conter a pandemia, entre elas uma que previa uma série de medidas emergenciais de proteção aos povos indígenas e aquilombolas. Bom, entendo no último ponto do vídeo, finalmente vamos entender por que para juristas brasileiros que acompanham de perto a corte, dificilmente essas representações vão dar origem a investigações contra o presidente. Lembrando que o Estatuto de Roma prevê que no crime de genocídio os atos violentos são praticados com a intenção de exterminar total ou parcialmente determinada população ou grupo. Para Silvia Steiner, embora a atuação do governo Bolsonaro e do presidente contra a pandemia de coronavírus seja uma política de saúde desastrada, não é possível dizer que essas ações estão sendo tomadas com o objetivo intencional de exterminar total ou parcialmente a população brasileira. Ela também não acredita que essa política de saúde desastrada pode ser entendida como um ataque deliberado no contexto de ações contra a população civil sistemáticas e generalizadas como o Estatuto de Roma exige esse contexto para que uma pessoa possa ser investigada por crime contra a humanidade. Conversei também com o juiz criminal Marco Izilli, professor de Direito da Universidade de São Paulo. Ele tem uma opinião bem parecida com a da Silvia Steiner. Ele diz que o Tribunal Penal Internacional tem apenas quase 20 anos de funcionamento e que olhando as investigações que foram feitas na corte, os processos que foram julgados até o momento, eles diferem muito das acusações que aparecem nessas representações contra o presidente brasileiro. Para mostrar essa diferença, ambos citaram o caso de Darfur, no Sudão, onde um conflito ocorrido entre 2003 e 2008, segundo a ONU, forçou o deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas, sendo que 300 mil morreram, num processo que foi marcado por execuções sumárias e estupros. Um dos requisitos para que uma pessoa seja investigada no TPI é que há indícios de que a justiça local, a justiça nacional, não está fazendo esforço para apurar e punir esses crimes. Nessas cinco representações, as organizações autoras dizem que Augusto Aras, o procurador-geral da República, tem recusado os pedidos de partidos políticos, parlamentares e mesmo de pessoas do Ministério Público Federal para que sejam abertas as investigações contra Bolsonaro, por causa da pandemia e da questão indígena. No entanto, para Silvia Steiner, é improvável que isso leve também a uma abertura da investigação contra Bolsonaro, porque o TPI costuma priorizar casos de países em que o sistema judiciário, o sistema de investigação é muito mais precário do que o brasileiro. Essas cinco representações agora vão passar por uma análise prévia da Procuradoria da Corte. É um filtro para descartar as queixas que claramente não são de competência do tribunal. É possível então que essas cinco representações nem passem dessa etapa. E nesse momento, quando a corte faz essa análise prévia, ela nem mesmo contacta os acusados. Então o presidente Jair Bolsonaro não recebeu até agora qualquer comunicação do TPI sobre essas representações. Apenas se essas representações passarem por esse crivo inicial, é que elas poderão então sofrer uma análise preliminar da Procuradoria, que vai então decidir se uma investigação é ou não aberta. Se uma investigação vir a ser aberta, depois a Procuradoria decide se apresenta ou não uma denúncia, que levaria então a um julgamento. Por isso, do ponto de vista bem técnico dos termos, não é correto dizer que o presidente foi denunciado no Tribunal Penal Internacional. Por enquanto, ele é alvo de queixas criminais que serão analisadas pela Procuradoria da Corte. Para terminar, vale destacar que, embora pareça difícil que o Bolsonaro vai ser investigado no TPI, sua política na pandemia e na questão indígena pode gerar retaliações ao Brasil internacionalmente. A gente tem visto países, por exemplo, europeus, como a França, a Noruega, pressionando o Brasil a mudar sua política ambiental. Os próprios empresários brasileiros têm feito isso também com medo de retaliações nas suas exportações. E no campo jurídico, os juristas com quem eu conversei consideram possível que o Brasil enfrente processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tanto por causa da questão indígena quanto por causa da condução da política de saúde na pandemia. Mas, nesse caso, quem seria processado e eventualmente pode ser condenado é o Estado brasileiro e não a figura da pessoa do presidente Bolsonaro. Por enquanto é isso. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de assinar o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos da BBC News Brasil. Obrigada pela audiência e até a próxima.